Um foragido da justiça foi localizado por policiais militares da Rotam. É mais um do 4DP que foi pego pela Polícia Militar. Gabriel Maicon de Oliveira Marcondes, foragido do 4º Distrito Policial, foi recapturado por policiais militares da Rotam, ali na Vila Fraternidade, na Rua Santa Cecília. Ô, Tenente, a princípio ele estava ali deambulando pela rua, quando vocês o abordaram, inclusive tentou até despistar a polícia. Exatamente. A equipe estava em patrulhamento ali na Rua Santa Cecília, se deparou com dois elementos ali em atitude suspeita e foi realizada a abordagem. E a todo momento ele foi prontamente reconhecido por um dos membros da equipe ali, sendo que ele mesmo efetou a prisão dele. E a todo momento ele tentou enganar a equipe, fornecendo nomes falsos, fornecendo várias informações que não conduziam com a realidade. Porém, devido a esse pré-reconhecimento ali, foi puxado no sistema da polícia, todas as características bateram, então a gente resolveu trazer aqui para a delegacia, realmente para confirmar se era ele ou não. Bom, a princípio, com tantas informações, ele acabou entrando, inclusive, em contradição. Exatamente. Então, em vários momentos ali, foram feitas várias perguntas, já com um certo conhecimento que se tratava do foragido aí, porém, a todo momento ele dava uma resposta diferente. Estava sob efeito de substância entorpecente, então várias respostas que ele forneceu não conduziam também com a realidade. E, a partir das fotos e todas as outras informações, tendo ciência de que se tratava do foragido, foi encaminhado para a décima SDP. O que era a tua bronca lá, que você estava respondendo por quê lá? Cinco, cinco só, senhor. Tem outras passagens ou não? Não, senhor. Como é que foi a situação lá? O pessoal, no dia que fugiu lá, você viu aberto lá e também saiu? O que aconteceu lá naquele dia? Estava aberto, eu fui embora, senhor. Tinha mais alguém com você na cela que você estava lá? Também fugiu? Não, eu saí sozinho, senhor. Como é que foi a situação? Saiu ali do quarto distrito, pegou ali a 10 de dezembro, como é que você foi? Foi para o centro? Como é que foi aquele dia da fuga? Tentar lembrar aquele dia. Não fala nada, não, senhor. Não fala nada, não, não quer falar nada. Você fala, não, para ele já está bom demais, né? Aos poucos, esses foragidos estão sendo localizados, né? Porque não tem para onde correr, não, cara. Os caras cometem crimes aqui, daí fogem da cadeia, ficam uma semana, 15 dias nas ruas e depois voltam para a cadeia de novo. Quando não é cometendo outros crimes, é marcando na cidade. A polícia está fazendo patrulhamento direto, vai lá e pô, vem cá, vem cá, mais um, mais um recapturado, né? É, daqui 20, 30 dias aí, não tem mais nenhum na rua. Então, vamos lá.